A reportagem de abertura do Estúdio Santa Catarina vai mostrar como a concorrência entre shoppings atacadistas no Vale do Itajaí virou caso de polícia. Logistas acusam uma associação comercial de boicote a estabelecimentos não credenciados. Guias de turismo estariam sendo inclusive vítimas de ameaça por parte de um grupo de empresários. Nossa equipe teve acesso exclusivo a gravações telefônicas feitas com autorização da justiça. E foi durante a apuração dos fatos que o repórter Francis Silvi acabou agredido em Indaial. A reportagem que ele, o cinegrafista Márcio Ramos e o auxiliar Andrei Luiz estavam fazendo, você confere na íntegra agora. Brusque no Vale do Itajaí é referência no turismo de compras. Grandes centros comerciais vendem roupas no varejo e principalmente no atacado, através do sistema de pronta entrega. Ônibus e vans trazem clientes de várias cidades do país. Para atrair as vendas, os shoppings pagam comissão aos guias de excursões. Funciona assim. Enquanto os compradores andam pelas lojas, o responsável pelo grupo aguarda numa sala de espera. Todas as compras são computadas automaticamente numa central. O guia recebe 10% do valor total comprado pela excursão. Aqui no município de Indaial, outros shoppings também passaram a usar o mesmo sistema. De acordo com a denúncia do Ministério Público, resultado deste processo criminal com mais de 300 páginas. Cinco grandes shoppings aqui do município se uniram e formaram uma associação, a Seconve. Mas de acordo com os promotores, o principal objetivo do grupo é boicotar os tradicionais centros de compras de Brusque. Para isso, foi imposta uma proibição aos guias de excursões. Quem quer ir aos shoppings que pertencem à associação, não pode ir nos outros. Conversas telefônicas gravadas com autorização da justiça revelam. Guias que desobedeciam as ordens eram vítimas de represália. Paga ele só com cheque sem fundo, ele vai ficar louco. É, eu já vou passar a ordem na central então para pagar tudo com cheque sem fundo. Também eram proibidos de entrar nos shoppings associados à Seconve. Parem de deixar essas pessoas entrar ali. Então eu vou ficar vigiando lá na frente, só. Só isso, proibir a entrada de quem não é guia cadastrado, acabou. Eles vêm comprar ali, deixa o carro lá na rua e entra, mas não deixa mais entrar o carro, pronto. As escutas ainda levantam uma suspeita, de que os empresários contavam com a ajuda de policiais. A viatura tá aqui, tô com duas viaturas aqui. Duas viaturas? É, tá. E eles estão escondidos lá atrás daquela nossa esquina ali, tá? O capitão tava aqui, eu pedi um revólver nele, mas ele disse que ia pra mim não fazer besteira. Ia pegar o revólver do policial, né? Nas conversas também havia o tom de ameaças. Só pra tu já ir pensando alguma coisa, porque eu não sei se tu vai ter que comprar o cara ou vai ter que dar um calabuca nele, sei lá, né? A denúncia está no fórum de Brusque, onde será julgada. Por telefone, conversamos com o promotor responsável pelo caso, que está de férias. A denúncia se baseia em fatos efetivamente comprovados. O que há, na verdade, é uma ofensa livre concorrente. A denúncia se baseia em crime contra a ordem econômica. Ele buscou impedir o livre exercício da atividade de outras empresas que não estivessem filiadas na associação. Em Brusque, as vendas nos centros de compras despencaram. A parte preta aqui é o do ano passado, referente ao mesmo mês. Começou em maio, definitivamente. Se eu olhar graficamente, alguns lugares 50%, chegando até 60%. A situação da minha loja é complicada. Hoje eu não vendo quase nada pra guia, no caso, pra excursões. O shopping não vai sobreviver de varejo. Então vai haver um índice de desemprego e, naturalmente, a economia de Brusque vai ser prejudicada. Os lojistas têm devolvido as lojas pro shopping, têm demitido os funcionários. O comércio de Brusque não pode parar, não pode ficar refém de uma associação. Esse empresário foi a primeira vítima da associação. Ele é dono desse centro de compras quase falido em Daial. Sem excursões, restaram poucas lojas. Hoje o que acontece na cidade de Brusque foi exatamente aquilo que aconteceu comigo. E se Brusque não tomar cuidado ou se a justiça não tomar providências, a cidade de Brusque que criou o sistema de atacado na pronta entrega está sujeita a perder todo aquele trabalho de 30 anos que ela vem executando. A concorrência é através de preço, através de qualidade, através de atendimento. Mas não dessa forma, proibindo que o cliente vá visitar um centro comercial para fazer suas compras. Seis empresários associados à Seconv foram denunciados pelo Ministério Público. Na sede da associação em Daial, não encontramos ninguém. Fomos até o shopping Vitória Regia, que pertence a um dos denunciados. Ele também não estava. Deixamos recado com um funcionário. Esse aqui é o meu contato, eu sou repórter da RBS TV. Tenho meu número, meu telefone. O senhor pede para eles entrarem em contato comigo, que a gente está fazendo essa reportagem. Está aqui o meu nome. Para que eles entrem em contato com a gente o mais rápido possível. Tá bom, senhor. Obrigado pela atenção, então. Eu vou ficar aguardando o retorno deles, tá bom? Obrigado. Até mais. Minutos depois, Vilmar Gaio, dono do shopping Atacadista, chega de carro. Ah, o senhor Vilmar? Oh, prazer em conhecer o senhor. Ele se recusa a falar com a nossa equipe. O filho dele, Diego Gaio, tenta evitar o trabalho do cinegrafista Márcio Ramos e parte para a agressão. Nossa equipe tenta se proteger, entra no carro. Mas os empresários trancam o portão, impedindo a saída do local. O clima é de ameaça. Não bate, amigo. Não bate. É pior. Os empresários chamam outro homem. Ele chega armado e a violência aumenta. Vamos embora, velho. Espera aí, gente. Vamos conversar. Calma, calma. Não, não vou parar, velho. O cara está armado ali. É que vocês estão armados, gente. Desculpa, desculpa. Eu vou sair, eu vou sair. Calma, gente. Calma, calma, gente. Foi quando o auxiliar Andrei Luiz que dirigia o carro da RBS TV avançou sobre um portão que estava em construção e conseguiu fugir do local. Vai, não quer de lá, quer de lá, quer de lá. Vai! Vai! As marcas deixadas no veículo e em nossa equipe foram registradas num boletim de ocorrência. Então, vai. Solta a câmera. Então não encosta a mim. Então não encosta a mim. Solta a câmera, senão não esconde a mim. Mesmo depois da agressão, nossa equipe voltou a tentar contato com a ASECONV, a associação denunciada pelo Ministério Público. No final da tarde deste domingo, o presidente da organização conversou com o repórter Francis Silvi sobre as acusações. A nossa associação tem 15 anos e ela é voltada a atender os 400 lojistas que fazem parte dela. Desde Rutsu, Indaial e Brusque. 40% das nossas lojas são de Brusque. Fazem 5 anos exatamente que nós tomamos o rumo de trabalhar somente no atacado, por força do mercado. Por força do mercado. E essa é a nossa postura, estamos trabalhando para o atacado. Sem com isso, de forma alguma, querer prejudicar, boicotar qualquer empresa, qualquer cliente de ir em outro shopping. Nos acusos de formação de cartel, de concorrência desleal. Veja bem, as pessoas talvez não estão aceitando, não estão compreendendo. O público em geral não entende como funciona esse mercado. Esses clientes que compram nós hoje, 99% dos nossos clientes não são os ditos chacoleiros como são interpretados por aí. Esses clientes vêm a Santa Catarina comprar, são lojistas que vêm se abastecer em Santa Catarina. E não querem partilhar o seu momento de compra onde há clientes de varejo. Por isso, por opção deles, a maioria, a grande maioria, só frequenta shopping atacado. Quanto à agressão, a gente, que foi noticiada, né? A gente não quer entrar no mérito porque a gente também não tem conhecimento total do que aconteceu. Mas é lamentável o fato, a gente já, de público, a gente quer se desculpar pelo ocorrido. Não tivemos oportunidade de conversar ainda com a parte lá, o Vilmar. Mas lamentamos o fato. Eu creio que isso será sanado em breve, talvez com uma retratação do seu Vilmar. Eu acho que houve um momento aí de cabeça quente e a gente lamenta o ocorrido.